Tanto fez, tanto faz Eu quero esse fogo que sai do seu corpo Apague o abajur, um vela, um fru, fru Um ron do vuxo, um lá, 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 tujú Fru, 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 fru Tanto fez, tanto faz Raio, laser, olambião a gás Tanto fez, tanto faz Raio, laser, olambião a gás É tudo luz Eu quero esse fogo que sai do seu corpo Apague o abajur, um vela, um fru, fru Um ron do vuxo, um lá, 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 tujú Fru, 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 fru Fru, 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 fru Fru, fru Fru, fru Amém Mas